Estamos de volta! Uau! O que aconteceu com você? Ué, transformações. Transformações maravilhosas. Muito obrigada. Tirou aquela coisa mais pesada, colocou uma coisa agora mais... Estou a Lecloé. Lecloé? Aliás, a Lecloé vem fazendo o maior sucesso, né? Essa ideia das meninas de... Levez, a suavidade... Busca uma peça-chave de uma grife, traz a ideia, o corte e transforma isso em uma peça mais barata para o mercado. E mais, versátil. Lembrando que os tecidos que antigamente eram mais para o inverno, agora já vieram para verão, para a meia estação. Esse que você está usando é qualquer... Esse aqui é um suede. Ah, o suede. É o suede. Era só para o inverno, antigamente. Só para o inverno, mas agora acabou, gente. Acabou esse paradigma de que só existe roupa para inverno e só para verão. Mas porque o suede aqui, ele não é tão grosso, né? Então, ele não é tão grosso, mas ele tem uma teoria muito grande. Acho que quem vai explicar para a gente hoje, Alex? As duas gatas, bem-vindas. Saia de saia, sucesso! Aliás, o que não falta é saia, nossas meninas aí. É verdade. Saia de sucesso. Haja tecido, tem bastante, né? Que linda essa sua saia. Linda, obrigado. Eu e a Natália estamos aqui para falar mais uma vez para vocês sobre o suede. Ele vem com força total, todo o inverno ele ganha muita força. E a gente está trazendo também um suede mais leve para o verão, que é o suede slim. Também dá para usar no verão? Dá para usar. Mesmo no alto, verão, à noite? Dá para usar, tranquilo. Tudo depende do corte, do vestimento. Isso, porque ele é super leve. A gente já vai mostrar a modelo usando, porque é um suede que tem bastante caimento, fica leve e dá para vestir super bem. Porque quando a gente pensa no suede, a gente pensa no suede de inverno, né? Aquela coisa pesada. Uma peça mais pesada. Isso, e olha só, gente, nem parece que eu estou de suede, né, Alex? Nem parece. A gente trouxe esse... Você está linda, por sinal. Aliás, você, a saia da homenagem à Frida Kahlo, Natália, sempre linda, morena, maravilhosa. Parabéns aí. Muito bom de preto, né? Linda essa saia, linda, linda. É romântico. Conjunto da obra. Romântico, né? Você gosta de rosa? Olha essa. Eu amo rosa, amo flores. E hoje nós vamos falar de suede. Meninas, contem para a gente um pouco dessa transformação do suede. O que a nossa modelo está usando? Hoje a gente trouxe... O suede, ele está lançado em várias gramaturas. E a Lecloé, junto com a gente, montamos looks que ficou bom a parte de cima num suede mais leve e a parte de baixo num suede mais grossinho. O suede de baixo, a gente chama de suede escuba, que ele vem com uma base de um neoprene. Ele lembra um neoprene por baixo. Ele tem uma certa elasticidade também? Isso, então ele não marca, ele é um tecido que você pode pôr numa calça, uma peça mais pesada. E a parte de cima, que é a blusinha mais leve, você até achou que era seda. Alex, não parece seda? Ele acabou ficando com um caimento bem legal. Então você consegue usar no verão, consegue usar agora no primavera outono e ir para o inverno é super legal, como uma sobrepeça. Ou seja, remete àquela leveza que antigamente nós achávamos que o suede não tinha. É, porque aí você, por exemplo, no inverno você coloca um casaquinho por cima e a menina está pronta para sair, né? Uma meia um pouco mais grossa, ou seja, você tem o reaproveitamento da peça, não somente numa estação, mas sim no ano inteiro, né? Aliás, vamos fazer, Ju, a modelo linda, né? Da Mega Models. Linda a modelo, Mega Models. Parabéns. Aí temos a outra agora. Uma segunda modelo. Outra mulher bonita. Mas agora trocou, parece que de baixo para cima, de cima foi para baixo? Qual a diferença, meninas? Ô, Nath, conta isso aí, Nath. E aí, Lu? Então, esse suede que ela está usando na parte de baixo, quando a gente fala em suede, a pessoa fica muito preocupada com o suede por marcar. Então, a sacada aí, porque a gente trouxe esse suede que ele é forrado com neoprene, que é uma malha mais encorpada, ela não marca, fica uma peça mais estruturada e muito bonita no corpo. Dá para fazer várias peças. A modelagem fica fácil com o suede? Fica fácil, porque tem muita elasticidade, tem todo o conforto do neoprene por baixo e a parte de cima é um suede slim, que ele é super leve. Então, a gente fez a parte de cima, porque já não marca e veste super bem. Tem um excelente caimento. E quais as modelagens que vocês trouxeram para a gente hoje, além desse vestido lindo que eu estou usando? Aliás, mostra a foto aí da... Por favor, mostra a foto do meu vestido. Esse vestido. Vamos no, Lu, fazer um elogio para a Nathomé. Ah, ele ficou linda com esse vestido. Linda. Mandar a foto para o maridão hoje vai ser a festa em casa. Não é? É um vestido super versátil. A Lecloé fez um vestido trapézio. É uma releitura do trapézio de antigo. Isso. Exatamente. Ele veste bem. É um vestido que dá para usar no dia a dia. Dá para colocar uma bota no inverno com casaco em cima. Fica super bom. E você está usando o neoprene escuba. A Lecloé usou para fazer esse vestido trapézio. O neoprene escuba, que ele não marca, tem um excelente caimento. E dá esse efeito bonito que ficou na peste. E é um carinho no corpo, gente. Diga-se de passagem. É um vestido retro, então. Né, eu prefiro você naquele vestido do que essa moça aí. Como assim, Alex? Vanessa é o nome dela. Ela está linda. Está brincando. Linda. Vanessa, estou dando uma forcinha para ela aqui, tá? Muito obrigada. Linda mesmo, menina. Linda. E a roupa, então? A modelagem. Então é que está, né? A gente está falando da cor da tonalidade marrom. Nesse caso, ficou bonito pra caramba, né? E ela é branquinha, tá vendo? Você está falando que eu sou muito branca, né? É isso que eu queria perguntar para as meninas aqui. Ainda existe a pantone do inverno e do verão também, né? Sim. O que vai diferenciar? O inverno é mais terroso? Mais tijolo? O que vai? Sim, o inverno desse ano, por incrível que pareça, o pink está muito afastado das passarelas faz algum tempo, só que esse ano, no inverno de 2019, o pink e o vermelho veio com força total. O vermelho até gosta, mas o pink eu não acho muito adequado para o inverno. E nunca sai o caramelo e o rosa chá. Nunca, é. Então ficou lindo. Ela está usando um suede doble, pespontado, uma saia que a Lecloé fez. Linda. Toda pespontada e a blusinha, a parte de cima, o suede slim caramelo, que dá para usar no inverno as duas peças. Pode jogar um casaco aí, fica lindo o look dela. A mesma proposta do casaco, da meia, né? Da bota. Imagina uma bota ali com ela, aí ia ficar super legal. Já pode ir para ir para passear por aí, né? Perfeito. Aí eu tenho uma pergunta. Tem aquela mulher que fala, mas e aí, então tem calça de suede, ou então eu não posso usar calça de suede porque meu quadril é largo, eu tenho celulite, vai marcar. Já acabou essa história de que o suede ele vai marcar, né? Com a proposta do neoprene. Explica para a gente, meninas. Bem, nunca a mesma proposta do suede, mas esse suede não é grosso, por incrível que pareça. É que a Lecloé, ela desenvolveu uma peça como se fosse uma sobrepeça, uma calça envelope que a gente chama. E nessa jogada, ela consegue ficar sem marcar a celulite, sem marcar a pete de baixo, até mesmo um bode, se quiser usar, ela não marca. Olha que linda, né? Então, para quem quer calça, ela pode pegar com a base, com a gramatura mais grossa, que seria o neoprene, ou fazer a jogada que as meninas fizeram na calça envelope. E o verde oliva, ele vem forte também, né? Tem visto que o jantô é velho. Vem forte, ele nunca sai, né? Ele sempre vem com bastante força. E dá para fazer tanto calça quanto saia. É uma peça que dá... Que é versátil, né? Isso, dá para você abusar. Lembrando que a Lecloé está desenvolvendo peças lindas, né, Alex? Muito bonita e fazendo muito sucesso na região inteira. Sim. Com venda para o Brasil inteiro também, por desenvolver peças completamente diferenciadas, nem práticas para o dia a dia. Tem algumas blusinhas ali atrás. Olha as blusinhas lá atrás. E várias cores também, para vocês verem as cores que entraram. Meninas, o suede veste todo tipo, todo biotipo de mulher? Veste, veste. Esse suede que a gente trouxe, né? É o suede doble, o suede escuba. O suede doble, ele é... Fica intermediário. Tem o suede slim, que é da calça que a modelo acabou de apresentar. O suede slim é esse suede que tem as t-shirts, que são um suede mais leve. Esse que eu estou usando? É o escuba, que é o suede mais estruturado, que ele é forrado. Então, dá para usar no geral. E abusar? Abusar. Todo biotipo. Ela está uma gata... Vanessa, né, Alex? Desculpa. Tudo azul... É a Vanessa. Adão e Eva. O azul marinho é super forte no inverno também. Aí sim, aí eu gosto. E não cai. Com o blazer branco ali também fica lindo, né? Isso, linda. Bem legal. Esse suede que ela está vestindo é o mesmo que eu estou vendo, que é o escuba. Isso. Sim, é o mesmo. Mas nessa hora que você sai daqui, você compra esse vestido, porque ficou perfeito para você. Não deve nada às grandes grifos. Não, aliás, você vai ver nas prateleiras da coleção de inverno de grifos que eu posso falar o nome, e você vai ver, e fala assim, nossa, é por isso que eu vi no programa do Entre Nós. E o detalhe, metade do preço. Menos da metade? Menos da metade. Ou se fosse, você já compraria para todas as mulheres que você tem no seu lugar. E o melhor de acordo com o seu corpo, né? Você valoriza o tecido, valoriza a peça, você valoriza o que você tem de melhor. Com certeza. E uma peça é um tecido, ou seja, a modelagem que vai desde o look mais básico até o mais sofisticado. Então, você vê que ela está com uma peça para inverno, mas que é possível usar no outono e num dia, de repente, ensolarado, que acontece. Sorocaba, uma cidade, por exemplo, na região aqui, é terrível. Você nunca sabe como você começa o dia, está calor. A noite, normalmente, no inverno, você tem uma temperatura mais fria. Então, você colocar uma blusinha e está resolvido. Joga um blazer, fica ótimo. Um cachecol, alguma coisa. Exatamente. Uma pachimina, assim, né? De lãzinha também fica linda. Aliás, tudo combina. Basta você ter criatividade, não ter preguiça e ter a criatividade para se vestir, né, Alex? Meninas, onde fica a Saia de Saia? A Saia de Saia está localizada em Sorocaba, no Santa Rosália. Essa loja linda que nós estamos vendo? Sim. Poderosa, clássica? Sim. Temos também a Americana. Estamos para inaugurar uma loja novinha, bebezinha, em Monte Alto, no interior. No interior? Isso. Marabéns pela expansão, pelo sucesso. Marabéns. É um crescimento que vem através do reconhecimento do público, da qual eles acabam adquirindo as suas peças, principalmente vocês que são especialistas em Saia, né? E a Lecloé, Alex? A Lecloé que tem a fazer um monte de sucesso. Você está vendo aí já as informações para você poder adquirir a sua peça, que eles mandam via... E desenvolvendo as peças, né? Via correio, via correio. Manda para o Brasil inteiro, gente. Então, viu aqui, né, meninas? É isso. É só entrar em contato, comprar a peça e usar a criatividade. É, você não precisa falar duas vezes isso para a mulher, né? É. Mas a gente gosta de uma afirmação. Bom, o nosso tempo está acabando, mas antes de finalizar, a gente vai dar mais uma olhadinha na Saia de Saia para mostrar esse projeto lindíssimo que vocês desenvolveram ao longo dos anos. Roda, vai. Roda, vai. Você viu que gracinha de loja? Nossa, que linda, linda. Eu quero ir lá. Uma loja bonita como vocês. É linda. Obrigada. Tá bom? Obrigado, viu, Lu? Obrigado, Nath. Obrigada, amiga. Volte sempre com esse sorriso largo, essa alto astral, esse clima de sucesso. Você sabe que tem um ditado que serve para você de casa, inclusive, né? Sucesso a gente só faz ao lado de pessoas de sucesso. Nunca ande com pessoas que tenham menos sucesso que você, pelo menos igual, ou mais, e vai levar você para o caminho certo. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue conosco aqui na TVR ou também nas redes sociais da TVR, que é sempre um prazer ter vocês na nossa companhia, ao lado da Neto Omer. Obrigada, gente, por mais um programa. Semana que vem estamos de volta, né, Ale? Com certeza, com certeza. Aqui no nosso Entre Nosso. Tá bom? Beijo grande e até o próximo. Beijo, até. Valeu. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.